Música Clássico de Martins Pena Judas em Sábado de Aleluia Olá internauta Sou Edilson, nós estamos no Centro de Pesquisas Teatrais de Doutor Caxias Finalmente chegou a nossa apresentação aqui no Festival dos Teatros do Rio de Janeiro Aqui no Princesa Isabel A gente quer agradecer, falar um pouco do Centro de Pesquisas Que já atua há mais de 10 anos lá em Caxias E a gente sempre viaja com festivais E esse festival também é muito legal Porque tem grupos de todos os lugares É uma interação muito legal E o Eduardo dá uma força legal para todos os grupos A gente está indo agora para a apresentação Vou tentando me arrumar O pessoal aqui, Bianca, Natália A Evelyn, todo mundo aí Força gente, vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Não, 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 não.